Júlio, fazer gol, mesmo em jogo o treino foi bacana, uma jogada ali que você participou e também outras jogadas, mas acima de tudo é esta oportunidade com o elenco profissional, não há dúvida de que é uma grande oportunidade, um ano diferente para o Curitiba que dá também muita força para os jovens nesse momento. Sim, agradecer primeiramente o clube pela oportunidade de estar dando para a gente, não só para mim, mas para todos os garotos que estão subindo agora da base, e o Curitiba viveu um momento difícil no passado, que foi a caída para a Série B, mas esse ano com a subida da categoria de base, com os atletas mais experientes ficar no elenco, pode ter certeza que a gente vai fazer de tudo para trazer o Curitiba para a Série A de novo e por que não almejar um título paranaense de novo e uma sequência boa na Copa do Brasil. O momento é de definição do time, o Sandro procura a formação ideal e você atuou muito bem no jogo treino contra o 3 de fevereiro, já deu para perceber então que você busca uma titularidade com o Sandro Forni, Júlio? Ah, eu busco é dar o meu melhor, né? Dar o meu melhor, independente se for titular ou reserva, se eu vou sempre estar dando o meu melhor, para ajudar a instituição do Curitiba ou para ajudar a equipe. Jogando coletivamente, o individual aparece, igual, fui felizardo de ter feito o gol, foi conta, né? Vou falar que eu fui o último a tocar, mas... Você tocou, né? Eu toquei por último, mas o cara tocou fazendo o gol, o gol é meu, né? Fui felizardo e igual eu falei, vou trabalhar, se o Sandro achar que é meu momento de ser titular, que é meu momento para colocar no time, eu vou estar pronto e vou dar meu máximo para ajudar o Curitiba. Qual a diferença aí de trabalhar agora, tendo um contrato mesmo, né? De profissional, assim e tal, muda um pouquinho o patamar, até financeiro, né? Para você, para a tua família e tal, e trabalhar com isso, imagino que traga mais tranquilidade para o futuro também, né? Ah, traz, né? Traz mais tranquilidade, financeiramente é bom e tudo mais, ainda não, ainda não é aquilo que cada jogador almeja, almejo mais, né? O Curitiba sempre está crescendo, evoluindo e família está sempre apoiando, né? Minha família priorizou muito, eu conversei bastante com minha família com a renovação do Curitiba, porque aqui é a minha segunda casa, eu conversei bastante com meu pai, com meu empresário e eu estou feliz com o Curitiba ter dado essa oportunidade para mim, para estar aqui por mais três anos. Naquele 4-1, 4-1 que o Sandro está montando, você pensa ali em disputar a vaga mais com o João Paulo, qual posição você poderia ocupar nesse time titular? Cara, em 2015, 16, eu joguei no 23, como lateral esquerdo, como primeiro volante, como segundo volante chegando mais na área, então eu tenho essa versatilidade, né? De poder estar cumprindo várias funções dentro de campo, então onde o Sandro, onde o professor Sandro colocar, estou jogando, se pisar no gol, a gente está aí. Ô Julio, qual é a mentalidade aí do grupo, né? Nesse momento do Campeonato Paranaense, ontem conversando com o Evelyn, disse que em ganhar o Campeonato Paranaense e subir para a primeira divisão, há uma diferença que, teoricamente, a torcida certamente preferiria que o time subisse a primeira divisão do Campeonato Brasileiro, mas para vocês jovens que estão subindo, que têm essa primeira oportunidade, o Campeonato Paranaense passa a ser fundamental, de repente dar uma volta olímpica, uma faixa, já no primeiro ano, é também algo de objetivo de vocês? Sim, né? O objetivo nosso é, primeiramente, igual o Erle comentou ontem na entrevista, é o acesso à Série A, né? Focar na Série B, para a gente fazer uma boa competição e subir em primeiro lugar, independente, primeiro, segundo, terceiro, é subir para a Série A, é o acesso. E o Paranaense é uma espécie de a gente pegar uma bagagem, pegar uma cancha, pegar confiança, dar confiança para o grupo também, os próprios caras, mas para a gente passar confiança para a gente, falar com eles, vêm falando com a gente, para a gente não ter medo de jogar, ter coragem, ir para cima mesmo, que está todo mundo correndo um piloto, todo mundo se ajudando e com humildade e bastante trabalho a gente vai conquistar grandes coisas esse ano. Nesse primeiro momento agora, Júlio, é importante estar no grupo, se não começar jogando, mas ser relacionado também para os jogos, no momento que entrar, dá o melhor, se entrar meia hora, dez minutos, cinco minutos, é assim que vai ganhando a confiança da torcida, do treinador e até a própria confiança mesmo dos demais jogadores? Sim, né, é trabalhar bastante, igual a gente está fazendo na pré-temporada, estamos trabalhando, vamos ter oportunidade, independente, se for igual você comentou, cinco, dez, quinze minutos, entrar, dar o máximo, correr, batalhar e também a torcida tem um pouco, não tipo, a cobrança existe, mas tem um pouco de paciência, que a gente não vai entrar e resolver um primeiro jogo, e sim dando uma sequência boa, uma sequência boa de jogos, que pode ter certeza que essa geração que está vindo aí vai trazer bons futuros para o Curitiba.